A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, amigos da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Vamos iniciando, então, a primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos, obra de André Luiz, pelas psicografias de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Falando de psicografias, porque, como dissemos no programa passado, ou como a André Luiz disse no programa passado, ele se utilizou de dois médiums para a confecção desse livro. E é interessante, a gente conversou bem, que cada um com a sua especificidade, com a sua especialidade, com a sua bagagem, essa bagagem atual que é interessantíssima para a realização do fenômeno. E conversamos até um pouco da nossa necessidade de termos uma bagagem. Não é por acaso que hoje, recebendo uma revistinha de um método de ginástica mental que existe, de exército cerebral que existe, no nosso mundo, né? E aqui no bairro, uma revistinha que tem uns desafios. E aí, meus amigos, eu estava vendo, né, a necessidade da gente ter uma reserva cognitiva. O que é cognitiva do pensamento? O quanto é importante, mesmo se eu já estou aposentado, se eu já sou formado, mas eu sempre procurar estar aprendendo. E eles têm estudos que provam o quanto essa movimentação, ela é útil na manutenção da própria saúde física. E na, vamos dizer assim, no fortalecimento do próprio sistema imunológico. Olha que interessante a gente aprender a questão da bagagem. Então, amigos, vamos lendo, não é a primeira parte? Ele começa a falar assim, fluido cósmico. E o subtítulo é plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, austo do Criador ou força nervosa do todo sábio. E aí ele começa, né, para o nosso entendimento. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Então, a gente já vai entendendo esse fluido cósmico. E desculpe, meus amigos, eu falar como eu falo para as criancinhas ou como eu falava para os jovens, né? O fluido cósmico é a matéria-prima de Deus, da criação. Então, é tudo, né? É tudo, menos o Espírito, menos Deus, né? E ele começa, tem outro subtítulo, Co-criação em plano maior. Nessa substância original, quer dizer, no fluido cósmico universal, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Os grandes devas da teologia hindu, são aqueles mestres, aqueles sábios, aqueles deuses, né? Ou os arcanjos, da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual, os celeiros da energia, com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios de todo misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então, ele está dizendo aqui, nós espíritas, damos o nome de espíritos purificados, espíritos superiores, os hindus dão o nome de devas, outros darão o nome de anjos, arcângeles, serafins, a denominação que nós possamos dar, pouco importa. O que importa é que existem espíritos, como está lá no livro dos espíritos, quando falam dos espíritos puros, que eu vou aproveitar e ler até um pouquinho, para a gente relembrar. Livro dos Espíritos, o livro dos espíritos, questões 112, 113, quando fala dos espíritos da primeira ordem, espíritos puros. Vamos prestar bem atenção, meus amigos. Caracteres gerais, está na 112. Nenhuma influência da matéria. Superioridade moral, intelectual, absolutas, com relação aos espíritos das outras ordens. Aí vem na 113, dizendo assim, primeira classe, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo atingido a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, para eles, é a vida eterna que realizam no seio de Deus. Isso é a codificação trazendo, tá, gente? Essa realização. Então, vamos entender mais um pouquinho. Gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos as necessidades, nem as vicissitudes da vida material. Mas esta felicidade não é absolutamente a de uma ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoar e lhes designam sua missão. Assistir os homens no seu desespero, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, constitui para eles uma suave ocupação. são designados algumas vezes sobre os nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem entrar em comunicação com eles, mas seria muito presunçoso aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, ele está bem grifado no livro dos espíritos que essa felicidade que eles têm não é absolutamente a de uma ociosidade monótona, vivida numa perpétua contemplação. Então, eles não são ansiosos. E aí, a gente já começa a entender a questão da cocriação. Se eles entendem e recebem diretamente as ordens do Criador, e se a criação é algo contínuo, então esses espíritos estarão sempre trabalhando continuamente, identificados com a vontade do Pai, com a lei de Deus, que é essa lei para a felicidade. Então, observa só, a felicidade não é pela ociosidade. A felicidade é pela compreensão, por essa identificação com a lei de Deus que faz com que essa cocriação exista em plano maior. E que cocriação em plano maior é isso? Os planetas, as estrelas, os sistemas, tudo isso, né? Sendo feita essa organização maravilhosa do universo, que é lei, é lei, gente. É lei. Se é lei, não é mágica. Então, aquele espírito que conhece a lei, ele pode fazer. É a mesma coisa, me perdoe a expressão, muito pequena, gente. Muito simples. Mas daquela criatura que já descobriu, por exemplo, a lei da fermentação. Ela sabe que tem uma lei para a fermentação. O que é isso? Tem uma série de elementos para que haja a fermentação. Então, essa criatura, ela vai poder trabalhar com massas, com pão, com bolos, com tudo isso, porque ela entendeu a lei. Então, não é mágica. Quando eu entendo a lei, eu sei agregar os ingredientes, eu sei o tempo que existe e com certeza eu vou ser bem-sucedido. Quando eu falei aqui da fermentação, é uma co-criação em plano ínfimo, tá bom? Mas é só para a gente começar a entender a nossa destinação, o nosso futuro, o nosso processo evolutivo. Seremos co-criadores em plano maior. Por que que fala co-criador? Porque criador, a gente usa para Deus, né? É o grande criador. Agora, quem ajuda, quem está junto, é co, é cooperar, co-criador. E ele continua a nos falar assim, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes, obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam ou se transformam. Por fim, de vez que um espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. E aí a gente está sendo alertado, e não precisa nem ser alertado, porque a gente está observando no nosso dia a dia, essa mutabilidade que existe, essa transformação que existe, porque é característica da matéria essa transformação, né? Então, é criado de uma forma ou de outra, mas não quer dizer que vai ser sempre assim. E aí vamos tirar uma reflexão moral para nós. Quantas vezes que a gente entra em processos de desistência porque a gente acha que está muito ruim e vai continuar ruim assim para sempre. A gente acha que a doença está corroendo e dali para pior e eu não tenho outra visão. Eu não tenho outra visão. a matéria vai se decompor, muitas vezes vai se decompor sim, vai se transformar, mas eu não sou isso. Eu vou passar, superar essa questão. E aí vamos observar, meus queridos, a nossa própria posição moral que muitas vezes nos leva a alcançar a sua desistência, ao desânimo acerca da nossa própria melhoria íntima. ah, eu sou assim, não tenho jeito não. Claro que eu tenho jeito, porque o caminho nosso é para a lei de Deus e a lei de Deus é perfeita. Então, todos nós, todos nós mesmo, estamos sujeitos à mutação e é nesse momento que a gente até o co-criador, eu gosto muito daquela expressão que os espíritos falam, nós somos os artífices da nossa própria imortalidade, da nossa própria perfeição. É belíssima essa possibilidade, é a luz da esperança chegando para nós. Bem, amigos, estamos nós no estudo da obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, estamos na primeira parte, no primeiro capítulo em que ele fala sobre o fluido cósmico. Já falamos um pouquinho sobre o plasma divino, que é o fluido cósmico universal, já falamos sobre essa co-criação em plano maior, que são esses espíritos já purificados, que constituem a harmonia, a ordem do universo, e agora vamos ver um pouquinho sobre os impérios estelares. Começa André Luiz a nos falar assim, devidas à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias, as organizações estelares, como vastos continentes do universo em evolução, e as nebulosas intragaláticas, como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos, com admirável uniformidade coordenadora. Aqui encerrando, gente, não quer dizer acabando não, encerrando, é guardando em si a evolução em potencial. Então, todas as galáxias, elas estão caminhando, 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 para melhor, para evolução, tudo na vida evolui, isso é belíssimo, belíssimo. quando nós nos colocamos na mão de Deus, e percebemos esse influxo da criação, é muito bom, é muito saudável, é muito generoso, é muito generosa, essa não é a possibilidade de melhoria, não, a realidade da nossa melhoria íntima. E ele continua, é aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam entre relacionados a matéria, o espaço e o tempo, a se renovarem constantes, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Estamos entendendo, amigos? É nesse, é nesse momento, e aí a gente está vendo o espírito como esse grande, vamos dizer assim, esse grande motivador para a criação, não é? Então, são esses, esses espaços que servirão para nós habitarmos, para nós reencarnarmos, e para nós evoluirmos, evoluirmos, encontrarmos o material para o nosso progresso. E ele continua a dizer, cada galáxia, quanto cada constelação, guardam no cerne, no íntimo, a força centrífuga própria, controlando a força gravítica em determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, vamos pensar um pouquinho como é isso, né? Cada, cada corpo, ele tem uma estrutura íntima que faz com que ele atue, ou a força da gravidade atue de tal ou qual forma. Vocês lembram, amigos, e quem não lembra, que é o pessoal mais novinho, pode ver pelas mídias, pela internet, né? Quando o homem chegou na Lua e que pulava, pulava, por quê? Ali é um corpo, né? A Lua tem uma força centrífuga, uma força íntima, e ali a questão da gravidade é de uma forma diferente que a força da gravidade que existe na Terra. Percebendo? A Terra é um corpo, ela tem a sua força íntima interna, e aí a gravidade atua de uma outra forma. E assim, cada mundo, cada constelação, cada estrela, cada corpo celeste passará por essa mesma lei, por esse mesmo trabalho. E ele continua. Para atender o quê? A certos fins. E aí vamos pensar que tudo, 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 tudo no universo tem uma finalidade. E vamos pensar nisso quando eu acho que a minha vida não tem uma finalidade. E eu vivo de qualquer maneira. Não, gente. Filho de Deus não é para viver de qualquer maneira, não. Existe um fim sério na vida de cada um de nós. E nós necessitamos estar atentos à seriedade do nosso próprio viver. Eu não estou falando de iludez, não. Mas é uma finalidade, é um propósito. há trabalho a ser realizado. E aí ele vai continuando dizendo para nós. A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento. E mantém-se desse modo na vastidão sideral, magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que lhes assinala o início. E aí, amiguinhos, o que que isso nos leva a pensar? Na perfeição de Deus. Que coisa linda, né? É tudo perfeito, gente. Não há choque, não há improvisação, não há acaso, não há nada disso, não há nada disso. Tudo perfeito, tudo, né? É sério. quando ele fala no centrífugo, essa força é uma força que se afasta ou procura afastar-se do centro para o lado de fora. Então, é uma força que existe ali. E essa força é nas partículas menores até as maiores, tudo, tudo sendo feito, né? Esse universo. Elétron, quando ele fala do elétron, o que é isso, né? É aquela partícula da matéria, lembra? Quando a gente estudava o átomo, de vionúcleo, né? Vionêutron, elétron, é isso. Então, tudo cuidado, tudo perfeito, né? A gente não pode dizer que há o acaso. E, quando eu começo a pensar no cuidado de Deus com a criação e me vejo e me sinto e me percebo como criatura de Deus, ah, meus amigos, a vida muda, a vida muda, porque muitas vezes a minha desistência vem da forma como os outros me olham. Mas como será que eu me olho? Olha o aspecto moral aí. Olha o cuidado que eu preciso ter comigo, já que Deus cuida de mim, a lei é perfeita e não há nada na minha vida que seja a obra do acaso. Vamos pensar bem? Muitas vezes até situações que eu promovi, que eu provoquei pelo uso do meu livre-arbítrio, pelo uso, vamos dizer assim, inescrupuloso do meu livre-arbítrio que eu estou aprendendo e quem está aprendendo nem sempre faz certo, né? Aliás, o eu faz parte desse aprendizado. mas vamos pensar, queridos, no cuidado que eu preciso ter comigo mesmo, no cuidado que eu preciso ter na minha vida, no cuidado, no respeito que eu preciso ter no meu caminho. É essa a grande proposta do estudo, né? Pode parecer muitas vezes que a gente quer falar difícil, que a gente quer apresentar novidades. Qual a ideia não é essa? Até porque nós lemos quando começamos o livro e a gente sempre há de voltar nessas questões, quando ele fala, né? Que o objetivo do livro é despertar em nós essa noção da imortalidade, mas não a noção da imortalidade como uma teoria. É no momento que eu contemplo a criação, eu começo a me autocontemplar e até me autoadmirar, não como aquela vaidade pequena, não. Aquela vaidade que me é pequena, mas como assim um exercício de gratidão a Deus pela minha existência. Né? Eu sou, eu vivo, eu existo. A lei de Deus está dentro de mim, eu sou como criatura, essa lei está funcionando em mim e ela é perfeita, ela é perfeita. É tão perfeita que mesmo nos meus deslizes, nos meus desvios, mesmo nos meus deslizes e desvios, existem mecanismos para o meu retorno ao bem, para o meu retorno à verdade, para o meu retorno à beleza. Porque existe uma programação, existe uma destinação que é infalível. Isso prova, meus queridos, que existe um grande amor me sustentando. Que esse austo divino, que esse fluido divino, esse plasma divino é amor. É amor. É amor numa proporção, numa densidade, numa dimensão que eu ainda não consigo vislumbrar, mas é esse amor que mantém o universo e como eu faço parte do universo. Quando a gente pensa o universo, em que você vai dar as estrelas, os solos, os planetas, tudo bem, e nós também. Nós também somos corpos que fazemos parte do universo. Então, o que funciona no planeta, na estrela, na galáxia, funciona também em mim. eu sou um pequeno universo em que existe essa força toda, em que, por enquanto, a gravidade está me atraindo para baixo devido a quê? A minha condição de espírito imperfeito em que a matéria predomina sobre o espírito. Mas eu sou perfectível, eu estou caminhando para a perfeição e em um determinado momento eu, espírito, dominarei a matéria. E dominarei a matéria não só para mim mesmo, mas para ser um co-criador num plano um tanto maior, um tanto mais belo, um tanto mais perfeito do que aquilo que eu estou conseguindo hoje. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz.